As primeiras pessoas que queriam fazer entrevista e entender o que a gente estava fazendo, elas nos questionavam, ah, mas vocês são feministas? E a gente se questionava e falava assim, acho que não, nunca pensei sobre isso, essa palavra parece tão distante e que não encaixava na gente, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que o feminismo tem a ver com a minha mãe, que ia me buscar no ponto à noite porque eu chegava muito tarde, tem a ver com mulheres que saíram da escola para criar suas filhas, e as filhas que chegaram na universidade e puderam fazer com que suas mães voltassem para a escola, Então, o feminismo hoje, para mim, tem a ver com um olhar para a sociedade a partir de um recorte que entenda que a gente foi construído de uma maneira estruturalmente desigual e que as mulheres, elas estão numa base que alicerce essa sociedade sob muita opressão. Então, o feminismo, para mim, tem a ver com olhar para isso e tentar desconstruir essa desigualdade. Eu acho que desde que a gente toma consciência de que é mulher e vê tantas proibições, né, para as mulheres, que eu acho que todas vêm em um determinado momento, né, você começa a ficar intrigada e querer questionar o mundo, essas relações. Então, eu faço parte do grupo, digamos assim, né, dessa parcela de mulheres que começa o feminismo, assim, público, em 1975, que era um ano de ditadura, de muita repressão. Hoje a gente nem fala mais feminismo. Em 1975 a gente falava feminismo. Hoje a gente fala feminismo, porque é uma pluralidade, uma diversidade muito grande, né, e justamente porque nós, mulheres, não somos iguais. Diferenças, sempre. E nós respeitamos as diferenças e achamos importante. Agora, a desigualdade não é uma construção histórica, perversa, né, cria oportunidade para algumas e para outras, não. O feminismo é a luta contra a opressão e o sexismo. Mas, como eu sou uma mulher negra, o feminismo negro, ele traz mais uma camada para essa história, né. Então, eu sou uma feminista que acredita que a luta é contra todas as opressões, sobretudo a do racismo e a do sexismo. Na segunda onda do feminismo, né, na década de 70, as ditas mulheres de cor, né, elas começam a questionar a universalidade, né, da categoria mulher. Então, essa questão, né, do ser mulher universal, né, que, na verdade, não existia também a terminologia lugar de fala, mas era um lugar de fala da mulher branca, né, heterossexual, classe média alta. Então, a partir daí, esses questionamentos, elas atravessam, né, fronteiras e chegam ao Brasil. É justamente aqui, a gente começa a pensar nisso a partir dos anos, final dos anos 90, né, início dos anos 2000, né, é pensar justamente a questão da diferença no interior do movimento feminista que eu classifico como feminismo hegemônico. Quando a gente fala da necessidade de se trabalhar essa categoria do feminismo negro como determinante para a construção de identidades, é justamente porque as mulheres negras, para além da opressão masculina do branco, ela também tem a opressão da mulher branca e ela tem esse regime de luta e de massa no coletivo desde o começo da existência. Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou periférica. Para mostrar que eu sou mulher feminista, se eu deparo com uma mulher de classe média alta ou rica, né, e que... branca, eu vou ter muita dificuldade, a não ser que eu me posiciono deixando bem claro, eu sou mulher, eu sou feminista, sei isso, isso e isso. No começo, o feminismo, as mulheres, para demonstrar o feminismo, queimavam a sutiã nas ruas. Nós, mulheres no movimento populares, arrebentamos portas de prédios para fazer ocupação. E dizer, as mulheres da moradia também são feministas, né? Tanto que nós começamos a debater uma cidade segura para mulheres e homens. Se a gente hoje tivesse que pensar em uma cidade, nós íamos pensar em uma cidade inclusiva, pelo qual as mulheres pudessem jogar futebol na rua, pelo qual tivesse espaço para cultura e lazer, escola para homens e mulheres com melhor qualidade e daí por diante. Hoje não, hoje a gente sai na rua, a gente tem dificuldade de pegar um ônibus, porque aí fica distante de tudo. Iluminação, nem pensar. Então a gente fica à mercê de uma cidade, pelo qual não tem segurança nenhuma para as mulheres, principalmente nas periferias. O Nós Mulheres da Periferia é um coletivo de jornalistas que nasceu em 2014 oficialmente. Então eu era correspondente da cidade de Tiradentes, da Semaiara do Jardim Ângela, a Jéssica de Perus. E a ideia do blog era que cada um produzisse notícias sobre o seu território com foco num olhar mais positivo, entendendo que a periferia era sempre vista, quase sempre é vista pela produção da grande mídia, como lugar da miséria, da violência. E o que a gente faz é produzir notícia com recorte de gênero, classe e raça a partir de territórios periféricos. Algumas das meninas que hoje fazem parte do coletivo, que fundaram o coletivo, escreveram um artigo coletivamente sobre o que é ser uma mulher na periferia. E aí, a partir desse momento, as meninas começaram com uma inquietação de perceber que tinha uma questão para além da periferia, que era de ser mulher e o que isso significava. O que eu acredito, o que eu percebo pela minha experiência, é que a gente primeiro se enxerga como pobre e depois que certos tipos de opressão acontecem porque somos negros e porque isso é fruto do racismo. E depois, eu acho que existe, pelo menos para mim, a partir da minha experiência, um pouco mais de tempo para entender que certos tipos de opressão acontecem porque você é mulher. Então, numa escala da tríade, da classe, da raça e do gênero, a última coisa que eu me percebi foi enquanto mulher. O que a gente consegue perceber do ser mulher tem a ver com os nossos filhos muito. Nós somos as mães culpabilizadas por filhos indesejados. Nós somos as mães de maio, de junho, de julho. Nós somos as mães que perdem os seus filhos por serem suspeitos. São as mulheres que vão lutar por creche, porque a questão de educação impacta diretamente as mulheres. São as mulheres que vão lutar para construir um posto de saúde na quebrada. Então, acho que isso, essa luta dessas mulheres, tem muito a ver com o feminismo da periferia que, às vezes, não tem nome. Angela Davis diz, e hoje Patricio Collins repete, a mulher negra, quando ela se movimenta, ela movimenta a sociedade como um todo. Antes de sermos chamadas de feministas, nós já enfrentávamos as opressões, nós já éramos feministas, porque é essa a nossa vida. A mulher negra, nos movimentos e nos movimentos, a discussão sempre foi o desenvolvimento do coletivo, o conhecimento a partir da sororidade, ela nos ensina que sozinhos nós conseguimos movimentar ali dentro de casa. Quando nós nos unimos, nós, no mínimo, provocamos reação, e reação de todos os demais coletivos. Ah, nós temos feminismos com várias mulheres à frente. Então, são mulheres negras, é o feminismo negro, é o feminismo lésbico, é o feminismo trans, é o feminismo popular. Tem várias manifestações. Tem até feminismos que se manifestam e que não são tão feministas assim, né? Eu comecei a me interessar por feminismo mais ou menos quando eu era adolescente, quando eu me assumi trans, porque eu senti necessidade de começar a discutir as questões trans, as questões que eu estava sentindo, vivenciando enquanto trans, de uma perspectiva não sexista, de uma perspectiva que desse conta é de explicar também porque as mulheres trans, especificamente, sofriam tanta violência, violência de gênero, por parte, grande parte, por parte de homens, né? A gente brinca, né? Que as pessoas nunca viram um travesti, né? Tem medo do... Aquela presença do corpo é uma coisa estranha, muito estranha, que dá meia-noite, bate as duas badaladas, abre um buraco no chão, sai as travestis para trabalhar na rua. Depois das seis horas, elas entram no buraco e somem. Você não vê, você vê na Indianópolis, você vê nos lugares, na República, né? Se prostituindo ou em situação de rua ou ambos, enfim, né? Quando você não tem contato com aquilo, é muito mais fácil de você manipular, né? Em ter medo daquilo, né? Ah, travesti é tudo lá, é ladra, que vai, que rouba cliente, que não sei o quê, é agressiva, barraqueira, né? E aí, quando você tem contato, você vê que tinha uma pessoa como todas as outras, e como todas as outras, vai ter gente ruim, vai ter gente boa, vai ter gente honesta, vai ter gente desonesta, enfim, como todo mundo, né? A grande temática hoje dos movimentos é autocuidado, é autopreservação, é segurança. Racializar as questões de segurança sempre foram um trabalho, sempre foi uma forma de resistência das comunidades pretas, isso é fato. Hoje, o que acontece é que este autocuidado, a gente também dialoga com o autocuidado da população LGBT. O risco que se corre hoje, transitando pelas ruas, carregando um corpo totalmente diferente da heteronormatividade, é um risco. Sinceramente, eu nunca me senti atraída pelo tema feminismo em si, essa palavra, né? Eu tomei conhecimento desse termo feminismo quando eu estava na faculdade e percebia o movimento de estudantes, de mulheres, falando sobre esse tal feminismo e buscando um certo empoderamento e buscando um respeito igual aos homens. E aí, em conversa com as mais velhas na comunidade, comecei a questionar o que elas viam, o que elas entendiam por essa relação de feminismo. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que, para nós, não existe o feminismo na mesma concepção das mulheres urbanas ou universitárias ou artistas, como eu vejo esse movimento das mulheres não indígenas. Para nós, o feminismo é uma luta coletiva. A gente fala de feministas comunitárias ou coletivas no sentido de que a gente busca o respeito e o equilíbrio entre o homem e a mulher, pensando que toda mulher tem também o seu lado masculino e todo homem também tem o seu lado feminino. Então, a gente busca caminhar coletivamente dentro da comunidade no sentido de cada um respeitar o espaço do outro, sem a mulher ter que buscar o seu espaço próprio de ser mulher, porque ela já tem dentro da comunidade. Isso sempre houve, né? Existe o feminismo global. O feminismo global, ele não tem dicotomia com a especificidade das demais identidades presentes no movimento feminista. O que acontece é a possibilidade de construir diálogo que não deixe, que não desqualifique a luta, por exemplo, do feminismo lésbico, a luta do feminismo indígena, negro, das jovens. Existem diferenças geracionais, existem diferenças de identidade e existe feminismo global. Não existe hierarquia entre um e outro. Agora, todas nós dialogamos com o feminismo global. Meu nome é Nurjah Khan Akbar, eu sou de Kobolda, Afganistã. E eu me interessava em questões das mulheres porque, crescendo em Afganistã, e também como refugiado no Pakistã por seis anos, eu vi algumas das violências e discriminação que as mulheres enfrentam em primeiro lugar. Eu vi tudo em mim, mas também porque eu era uma jovem, quando eu era uma jovem, em uma jovem, em uma região onde os direitos gêneros são muito, muito restritas, e os direitos gêneros restritam a liberdade e a capacidade de estar fora no público. Eu vi na primeira mão que, mesmo como uma jovem, eu enfrentava o arrasamento da rua quando eu estava passando para a escola. Então, eu acho que foi inevitável que, em algum momento, na minha cabeça, eu ia clicar, e eu ia começar a perceber que eu não era a única que enfrentava o arrasamento, eu não era a única que se sentia insegura na minha própria cidade e na minha própria comunidade, e que as mulheres ao redor de mim estavam tendo as mesmas experiências. Eu diria que, sendo o feminismo uma luta coletiva, das mulheres, e sendo as mulheres trans, mulheres, eu acho que, a partir desse viés de que, mesmo as mulheres, que não são trans, que nós chamamos de mulheres cis, elas não têm as mesmas vivências, não só por diferentes marcadores de raça, de geografia, mas porque, realmente, a experiência que uma mulher vai ter com o feminismo e com o machismo é uma, e a experiência que outra mulher vai ter é outra, mesmo que elas compartilhem, supostamente, do mesmo local de fala, da mesma forma, as mulheres trans têm uma outra vivência, uma outra relação com o machismo, uma outra relação com o corpo, mas é uma relação também que, muitas vezes, passa por uma opressão que tenta regular os corpos, vamos dizer assim, decidir quais corpos que são mais ou menos legítimos, tanto para o luto, quanto para a questão de afeto e de humanidade mesmo, né? Quer dizer, quem é que chora as travestis que são assassinadas brutalmente hoje no Brasil, né? Agora, com certeza, se você tiver uma mulher da classe média no Leblon hoje, ou em algum bairro que seja assassinada brutalmente, vira notícia. Eu sempre digo que a patriarquia é o mesmo monstro, com muitas, muitas faces diferentes. Então, isso pode parecer diferente na América do que o que parece na Afganistã, mas o objetivo da patriarquia é a modificação das mulheres e dehumanizar as mulheres, e isso é o mesmo, não importa onde você vai. Especialmente quando se trata de violência de gênero, em todo o mundo, as mulheres enfrentam a maior violência em casa, é o lugar mais seguro para elas. E em todo o mundo, as mulheres são ditas de ficar em casa se querem ser seguro. Em todo o mundo, a maioria dos homicídios, das mulheres, são cometidas por seus parceiros intimidos ou membros de família. Isso é verdade no Afganistã, no Brasil e nos Estados Unidos. Da mesma forma que o racismo não é um problema, uma questão de gente preta, o feminismo também não é uma bandeira só de mulheres. O feminismo é um jeito de estar no mundo. É preciso discutir feminismo, é preciso colocar na pauta da formação, das discussões e do diálogo com os homens, o feminismo. O feminismo é um jeito de estar no feminismo. Eu também tenho um mensagem para os homens. Eu acho que muitas vezes, nós acredito que violência contra as mulheres é uma questão de mulheres. Mas realmente é uma questão de homens, é uma questão de sociedade, é uma questão de psíquologica, é uma questão de saúde pública, é uma questão de espiritual. Cada pessoa que vive aqui no mundo é impactada por violência contra as mulheres. Não importa o seu gênero ou o seu sexo. E mesmo que as mulheres se afirmam quando as mulheres se afirmam, quando as mulheres se afirmam, mas também os homens. Porque, assim que eu fico com os homens, eu nunca vou compartilhar minha humanidade com eles. E, sim, isso depreve-me de meus direitos humanos, mas também depreve-me de ver a história completa, de ouvir essa rica, linhada de conhecimento que as mulheres se afirmam. Então, eu realmente acho que violência contra as mulheres roube-nos de nossa humanidade. Nós roube-nos da possibilidade de viver sem medo. E eu realmente acredito que, assim que a violência contra as mulheres existe, uma verdadeira, confiante, fria forma de amor não pode existir. E qual é o ponto de viver se não tivermos esse tipo de amor? Eu espero que os homens falam com outros homens e tentem deconstruir definições tóxicas, violentas e agressivas de o que significa ser um homem. Eu acho muito importante que a gente tenha essa pluralidade, porque eu acho que isso é soma. Para algumas pessoas pode parecer divisão. Ah, somos todas mulheres. Mas não, não somos todas mulheres iguais. Somos mulheres e, dentro desse ser mulher, a gente tem uma estrutura de privilégios. E sim, mulheres brancas têm privilégios sobre mulheres negras. Mulheres cis têm privilégios sobre mulheres trans. E a gente precisa, sim, olhar para essa diversidade. E não é para dividir. Na verdade, é para conseguir incluir todas essas pautas e priorizar as mulheres que estão em situação mais vulnerável. Nós temos um momento no nosso país de afago, de conquistas políticas, de aumento de representatividade, de aumento de pesquisa no campo feminista e feminismo negro. E você vê isso retroagindo. Eu só posso pensar que existe uma crise moral que vai punir negros e mulheres por estar avançando em direitos comportamentais e sociais. Então, nesse sentido, nós vamos ter que fazer novamente o trabalho de formiguinha. Não sei em que bases. Talvez de uma forma mais estrutural, mais macro, sem conseguir distanciar das questões mais micro. Mas eu acho que nós, feministas, nós acreditamos em nós, nós somos uma força transformadora. Então, nós carregamos no âmago das nossas lutas a esperança, a transformação. Então, dias melhores virão. Tudo passa na vida, tudo passa. Então, por que não vai passar esse momento tão difícil? Então, eu sou um fruto do feminismo negro. Minha filha é um fruto do feminismo negro. E nós somos fruto do feminismo. Ai de nós se não fossem os feminismos. Aquelas que dizem que o feminismo não existe, elas se beneficiam do feminismo porque ela tem poder de voz. todas aquelas mulheres que dizem que eu não sou feminista, só o simples fato de ela poder anunciar que eu não sou feminismo é o legado que ela traz do feminismo, a própria existência dela, de poder falar. Até aquela que quer ser bonequinha de luxo, ela tem desejo e pode expressar o desejo dela porque ela existe por causa do feminismo. ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto